Federação Taekwondo Timor-Leste Plano se estabelece a associação e o município Roto. Federação Taekwondo Timor-Leste atualmente errou na Plano onde estabelece a associação e o município Roto. Onde continua a promover talento foi em Sae Sira. Assunto Nehato Ruzi, Secretário-Geral Federação Taekwondo Timor-Leste Alex Samurai e a Centro Treinamento Tibar Município Likisa Fuenalaisne. Os planos de federação durante a Tinalima, agora foi em Tinalima, agora, início Itarralona, programa Lubuquida, agora Itarralona, edifício e centro de treinamento, e depois, íamos, plano de tempo barato, mas erraremos o Instituto Interno da Federação Taekwondo Timor-Leste e artigo 17, prioridade de balão, associação de município. Entretanto, o Secretário de Estado de Juventude no desporto, Abraão Saldanha, afirma, o Governo Lius SESD decidiu na Taekwondo nessa modalidade prioritária. Nós falamos uma discussão intensiva com o dirigente Taekwondo que desenvolve modalidade referente a essa modalidade exemplar e da IA Timor-Leste. A observação do dia que teve, agradeço a embaixada da Coreia para continuar com o Governo, com a Federação, desenvolver modalidade da IA Timor-Leste. Se tiver sinais positivos para que lutem, ele continua a desenvolver modalidade da Taekwondo. O Governo RASIC definiu a modalidade da Taekwondo nessa modalidade, ele é prioritário. O Governo RASIC definiu a discussão intensiva com a organização da liderança da Taekwondo-Ninian, que é uma estratégia para desenvolver a Taekwondo-Timor-Leste. O apoio que tem a parceria com o Governo da Coreia e também desenvolver a Taekwondo-Itinerã. A Federação Taekwondo-Timor-Leste parceria com o Governo da Coreia do Sul, de Rússia e Embaixada e a Timor-Leste, onde realiza o evento da Coreia Embaixada-Cap-Rihon-Rua-Ronaldo-Rissin-Rua, com o montante do orçamento do Rio-Rito-Atos-Tolo-Dólares-Americano. O Embaixador da Coreia e a Timor-Leste, o apoio e equipamentos da Federação, a Nessan Farda, no CELOTAN. Arminda Carvalho, Novas Qualves, reportagem desportiva. Arminda Carvalho, Novas Qualves, reportagem desportiva.